Esse é um período em que muitas fraudes ocorrem, então é preciso que você esteja atento a seus direitos. A minha primeira dica é quanto ao chamado direito de arrependimento. Muitas vezes nós fazemos uma compra no calor do momento, no impulso pela empolgação e depois eventualmente a gente acaba percebendo que não precisava daquele produto. Vejam, se vocês comprarem pela internet, é possível a devolução do produto no prazo de até 7 dias contados do recebimento. E o fornecedor deve lhes devolver o dinheiro no prazo de 30 dias ou então substituir o produto por algum outro que seja do seu interesse. A minha segunda dica é quanto àquele ditado popular de que quem promete tem que cumprir. Vejam, muitas vezes os vendedores, no sentido de atrair os consumidores, eles apresentam uma série de promessas com condições facilitadas de pagamento, parcelamentos a longo prazo e sem a inclusão de juros e etc. Vejam, aquilo que foi anunciado deve ser rigorosamente cumprido por quem está vendendo. E finalmente, minha terceira dica é, tome cuidado para não caírem nas chamadas falsas promoções. Muitas vezes os vendedores aumentam os preços antes da Black Friday e depois fingem estar aplicando descontos, mas na verdade eles estão aplicando desconto no valor majorado e portanto a gente vai acabar pagando o valor original. Aproveitem para já acompanharem os preços desde já, usando ótimas ferramentas de comparação de preços que nós temos na internet e assim evitar que sejam enganados nessas situações. Quaisquer dúvidas, não hesitem em procurar os serviços de atendimento ao consumidor das próprias empresas e, caso eles não lhe atendam a contento, procurem o PROCON que tem uma estrutura e capacidade excepcional para orientá-los na busca dos seus direitos. E, é claro, sempre encontrem com o advogado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí